Aguilera! A Super Cristina é a maior revelação da música dos últimos tempos E com a tradução simultânea da Mônica Pessegueiro do Amaral para falar da Cristina Cristina, você está chegando nesse país, tem tudo a ver com você Que canta, dança e é super agitado Sim, eu faço, eu faço É verdade, é como o Brasil É minha primeira vez aqui, eu estou muito emocionada, é lindo Você está sendo apontada como a maior revelação da música pop dos últimos tempos Isso tudo aconteceu sempre com a sua vontade, você faz o que você quer Ou teve aí, pai, mãe, família, insistindo para você cantar? Eu tenho o apoio da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, de todos que estão Da minha família, das minhas amigas e da minha família Mas eu sou uma executiva de 19 anos e eu tomo as decisões da minha carreira É importante ter uma visão como artista E se você quer ter uma carreira de longevidade, é bom ter sua opinião, isso é uma opinião forte Mas é difícil ser jovem ao mesmo tempo É verdade, você morou no Japão Que tipo de influência você recebeu da cultura japonesa? De coisas diferentes, eu adorei o Japão Meu pai era militar e, portanto, nós fomos morar lá uns três anos Mas as coisas que a gente lembra quando a gente é tão jovem assim como na época Eu morei lá, então as balas, os cheiros A minha primeira experiência da Disney foi em Tóquio, coisas assim Essas coisas que você lembra quando tem 16 anos Grande Cristina Aguilheira vai cantar para a galera Agitando o Brasil, Cristina Aguilheira Encerrando o Domingão Super Cristina Aguilheira, prêmio Grammy, revelação do ano Ela já vendeu só desse disco aqui, ó 10 milhões de cópias Vem aí o Fantástico A girl wants, what a girl needs, whatever makes me Having sex, let's you free And I'm thanking you for knowing it A girl wants, uh, a girl needs, whatever keeps me And oh, yeah, oh, yeah What I want is what you got And what you got is what I want Música Música Encerrando o domingão, Cristina Aguilera Música Encerrando o domingão, Cristina Aguilera Música Música Música